Da terra que herda a nossa ancestralidade para se deixar ser moldada pelas mãos do presente. A sabedoria dos povos indígenas no trato com os elementos da natureza é o ponto de largada da roda de conversação Terra Moldada. Vamos começar batilhando, batilhando a terra, batilhando a terra, com aquelas imagens que ela nos oportuniza possam ser heraldadas. Que imagens são essas? Sentir a terra em uma experimentação para lá de democrática, que também podemos chamar de oficinação. Aqui, mulheres indígenas e não indígenas, agroecólogas, artistas e demais participantes, fazem da terra o molde para temas da realidade ambiental e indígena contemporânea. E são nas palavras da professora Ana Elisa que podemos perceber como a dinâmica propõe o convívio entre pessoas de diferentes ciclos de relações. Então, a gente está numa tecnologia pedagógica aqui. Isso aqui é uma tecnologia social, de educação, né? Que visa tanto a formação humana, porque o sujeito é desafiado ao diálogo, né? Experimentar a posição do diálogo. Do diálogo com outros. Outros que não são do seu mesmo núcleo ordinário de circulação no espaço universitário. Então, a gente vê que tem muito êxito nos estudos que a gente tem feito do impacto da participação dos estudantes nas rodas de oficinação. À medida que o tempo passa, a argila dá espaço para novas formas, novas peças que alimentam uma instalação coletiva. E assim, eis que brota uma exposição. É do contato com a terra que essas mulheres articulam conceitos como vida e amizade num contexto intercultural representado pela diversidade. Terra Moldada nasce do diálogo dos povos indígenas com a terra. A parceria entre os cursos de artes da UFPR traz o legado que o Abril Indígena faz questão de reviver. O Grupo PET, Litoral Indígena, que é um grupo voltado à formação intelectual de estudantes indígenas no nível superior na UFR, esse grupo tem um grande desafio, que é capilarizar os grandes temas da vida indígena na universidade como um todo. Sair do seu espaço restrito, do diálogo entre índios, para dialogar com os outros. E trazer esses temas que são os temas de todos nós. Os temas ambientais, os temas da alimentação, os temas do bem viver, que é uma pauta dos indígenas. Então eles estão por trás também da idealização dessas rodas nesse Abril Indígena. Uma herança da qual a Tainara e a Anne Caroline, que também são alunas da UFPR, não vão nos deixar esquecer. Meu clã dentro da etnia Caigangue Alcamé e a minha escultura hoje foi para relembrar a minha aldeia, que foi demarcada quando eu ainda tinha seis anos de idade. E o que mais me simboliza, me faz lembrar da minha aldeia hoje, além da terra, que está em todos os lugares onde a gente está, é a cachoeira. Eu sou de uma etnia que tem uma história bem forte, que os dois guerreiros de origem são o Camé e o Cairu, que eram dois irmãos, que surgiram da terra. Então a gente teve esse surgimento da terra. O povo caigangue se ressurgiu da terra. E é por isso que a gente cuida tanto dela. E é por isso que para nós ela não serve só como fonte de lucro. Porque dela vem tudo que a gente precisa e dela a gente deposita toda a nossa confiança. Para os nossos filhos, até mesmo para os nossos velhos que já se foram. Meu nome é Ana Caroline, sou da etnia Caingangue, nascida na Reserva Indígena de Mangueirinha. Porém, eu moro em Curitiba há 11 anos, na aldeia Cacanetorã, que fica a primeira aldeia da região sul urbana. Então, eu fiz uma gamela. O nome é gamela. A gente usa ela para fazer pinturas. Aí você coloca o urucum, tanto que eu fiz tipo uma sementinha, o urucum dentro. E daí você esmaga ele para que possa fazer as pinturas indígenas. Eu acho que a questão de ter alunos indígenas dentro da UFPR é uma questão de representatividade dos povos indígenas. A gente está aqui, é mostrar que a gente se faz presente num país onde muitas vezes eles querem nos invisibilizar.